Fala, player! Beleza? Will Zer aqui, mais uma vez com vocês aqui, trazendo um vídeo de algumas dicas sobre o PlayStation 5. E, player, na dica de hoje eu vou ensinar vocês, explicar como que vocês retiram essa tampa aqui, né, lateral do PlayStation 5. Muita gente tem muita dúvida, até mesmo porque medo de quebrar esse tipo de coisa e precisa abrir pra fazer uma limpeza. Inclusive, eu postei um vídeo aqui, tá aqui no card, aqui no card aqui, de como que você faz uma limpeza bem simples e eficiente aí no PlayStation 5. E aqui eu vou ensinar vocês como que retira a tampa e tem uma técnica pra isso, tá, player? Não é simplesmente puxar, não. Tem uma técnica. O primeiro passo que você precisa fazer é retirar o teu suporte, né? Você não pode fazer ele com suporte, nem na vertical e nem na horizontal. Então, a primeira coisa que eu vou pedir pra vocês é tirar o suporte, lembrando que se o suporte estiver na vertical, você vai precisar tirar o parafuso, tá? Porque, geralmente, ele tá parafusado ali, tá? Feito isso, player, primeira coisa, você vai colocar o PlayStation dessa forma aqui, né, com o logo pra cima e a base dele, a base de baixo dele virada pra você, pro teu tronco. O que que você vai fazer? Você vai, praticamente, colocar a tua mão esquerda perto do logo, aqui, do PlayStation, e a tua mão direita aqui na base, exatamente aqui, ó. Do jeito que eu tô aqui, ó, na base do PlayStation 5. O que que você vai fazer? Você vai empurrar a parte preta pra cima, a base, e vai só segurar essa parte aqui e puxar pra cima. Foi. Então, cara, é muito simples, tá? Na outra parte, o que que você precisa fazer? Você precisa fazer o inverso. Você vai, da mesma forma, deixar a base, tá? Do PlayStation, deixa eu focar aqui de novo. E aqui, player, na outra parte, né, a mesma coisa, você vai deixar a base do PlayStation de baixo virada pro teu tronco, tá? E aí, você vai fazer o contrário. Com a mão direita, você fica, coloca aqui na parte de cima, tá? Na parte superior direita, e você apoia e você puxa, empurra a parte preta. Desencaixou, tá? Então, é super simples, tá? A peça, ela sai pra cima, né? Você só puxar aqui com cuidado que ela vai sair. Então, player, pra encaixar, tá? É bem simples. Você só precisa colocar a peça aqui em cima, tá? Do PlayStation. Ele já vai praticamente encaixar, pré-encaixar, ó, ela não vai mexer em nada. Você só segura a parte preta e empurra a parte branca pra cima. Vai dar um cliquezinho e já encaixou, tá? Do outro lado, é a mesma coisa, tá? Você vai fazer o seguinte. Você vai pegar e encaixar, né? Ele já vai encaixar, praticamente, quase encaixar sozinho. Aí, você só empurra pra cima a parte branca. E encaixou. E a partir daí, já tá tudo certinho. Beleza? Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado, mais uma vez, por acompanhar o vídeo aí. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever. Beleza? Valeu e fui! Tchau, tchau. 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 Obrigado.